e agora é é isso que eu tô falando meu povo fala meu povo só ouro estamos começando mais um vídeo e hoje é o que eu não sei hoje é aquele jogo não eu gosto esse aqui é o que eu mais gosto de todos que é o que reagindo aos picos virou quadro gente colocou o pico também aí vocês não vocês estão ficando ligado gente olha aqui velho dessa vez eu fiquei assustado aí você olha assim e fala assim o lucas está rico e eu digo esses picos a maioria que é de 20 centavos de um centavo aí Jesus se cada um colocasse um zero aqui a mais aí mano estourava já era só eu fazer reagindo aos picos agora mas aí gente brincadeira a parte é vamos fazer como prometido né eu coloco sempre no Instagram antes de gravar pessoal vou fazer reagir aos picos aí a galera manda vou abrir aqui ó vou abrir aqui para mostrar aqui os o picos e o e o nome da pessoa tá vou vou abrindo na ordem o primeiro que fez foi o Silas Silas 10 conto mas cadê o cadê 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 escrito já rodou Silas o outro é o Gabriel Lopes Silva aqui ó ele botou aqui ó Instagram Biel Drume YouTube tem o link na bio para facilitar não facilitou por causa que agora eu vou ter que entrar no Instagram para mim para o YouTube não facilitou mas como foi um valor muito alto um real aí eu vou fazer Biel Drume deixa eu pesquisar aqui é melhor né não vou lá no Instagram gente vocês mandar para mim para o Instagram só vou fazer dessa vez hein só daí não vou não e é o esse aqui mesmo que eu acabei de ver só tem uma crítica como que eu vou saber aqui que se a capa é é é é tudo do mesmo jeito macho só o nome não pelo amor de Deus varão pelo amor de Deus é isso daqui ó esqueça tudo ó todavia me alegrarei lembro do Gabriel ele foi no workshop aqui em Brasília que é do rock'n'roll hein esse pra que prata é esse moço diferente essa montagem é bateria de rock'n'roll hein essa montagem é bateria de rock'n'roll hein essa montagem é bateria de rock'n'roll hein não pensou que ele não ia tocar nesse tom ali é eita poxa lapado no prato pedal duplo pedal duplo usada lá ó pedal duplo pedal duplo truvano cadê o pedal duplo truvano mano e tá aparecendo tinha sei lá assim tem tudo o perfil de assembleia olha ali ó o violão aí na frente do violão tem uma pilastra uma igreja comum não tem esse tipo de pilastra na frente pô das paradas esse tipo de vidro aqui dessa janela então tudo isso aqui caracteriza uma assembleia de deus e o moleque meteu no que tucu tucu bá tucu 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 é poucas mano é poucas e é isso foi um real Gabriel um real também aí tu quer também que tem eu tenho duzentos vídeos pra me ver aqui tu já me deu mó trabalho é Marco Felipe Santos Silva reage ao Gabriel Fernandes creio que tu és a cura creio que tu és a cura Gabriel Fernandes ó já tá pegada gringa hein rapaz o homem já chegou mano e eu vou falar o negócio seguinte irmão funciona pra isso ó pra filmar mano na hora do play quando tu acha que ou é irmão ou é filho é alguma coisa segura o celular aí e o menino olhando ó lá olhando pro lado isso aí é São Paulo ou é Rio esse som aí ó esse tipo de belismo aí é estadual hein canhoto confio em ti oh confio em ti oxe o moleque tá fazendo baixo é no teclado é agora que eu me liguei cadê o baixista todo mundo na campanha da Barbie aí o celular rosa o celular rosa caixa rosa é isso gente é isso mesmo o moleque tá tocando no teclado creio que eu não atrapalho ninguém ó e tá bonitão pô esse beijo aí ó tranquilo linguagem gringa hein essa caixa tá com o bique faltou um gászinho hein varão na caixa eu tô na dúvida se o menino é canhoto ou é défico eu não entendi ainda aqui e aí e aí e aí e aí e aí man tá bonito o cara botou 20 centavos mas eu vou ter que assistir tudo tem como não a oferta da viúva o som aí nessa igreja deve ser legal que tem um tratamento atrás ó no teto e aí e aí e o ventilador atrás que não pode não pode faltar todos os vídeos vai tempo tem como não e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá parecendo o be on it o moleque tem umas frases bonitas né tá doido velho e aí e aí o moleque no teclado lançando um be olun pesado ó Mais colado que muitas vezes Agora vem a... Olha a pegada, olha, não é possível Gostei, gostei Opa, baixa de empogô ali Vim parar dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Esta é a promessa de Deus pras nossas vidas Bonsaço, mano Real, real, bonsaço Pra minha e pra tua vida Aqui você passa por dificuldade Aqui você sofre na sua carne Aqui você fica doente Mas terá um dia Que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima Não haverá dor, não haverá morte Ele é a nossa cura Ele é a nossa cura Você pode dizer que nada é impossível? Vamos cantar isso Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Chega já Nada é impossível Me cumprindo Uh.. Hã.. Mala Pô Ah, agora, hein É isso que eu tô falando, meu povo Bonita essa frase, mano Mano, eu não conhecia esse moleque, pô Vão pra caraca, mano Ó Ih Curti Rapaz, o caba tava filmando, o tecladista até olhou, ó Bom pra caraca Vamos pro próximo aqui, gente Pro próximo que tem pics aqui agora Richard Drum, aí ele escreveu assim, ó Eu navegarei, aí ele colocou sim, rolou um tribal Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, que poucas ideias Se eu vou botar fazendo essa Vamos ver se o SEO do YouTube tá funcionando Richard Richard, cadê o Richard? Herbert Richard, cadê? Richard Drum A galera tá mandando O link de Instagram, pô De Instagram não dá pra me ver, não Aqui, ó, vou achar ele Aqui, cadê teu Instagram, macho? Cliquei aqui, ó Link do YouTube, ó Vou clicar no link do YouTube, ó Tá dando que é disponível Lamentamos o transtorno Tente pesquisar depois Perdeu a oportunidade, hein, Varão Ó, Silas mandou de novo Mandou errado de novo Oi, Silas, não tá só não, hein, Varão Danilo Turquês Tem uma galera mandando do Danilo aqui Deixa eu ver Então vamos aqui, não que tem mais visualização, né? Bora ver aqui, ó Eu vejo a glória Que ao vivo, ó Vocês estão comigo aqui? Estamos comemorando O aniversário da nossa cidade É agora, hein? Aniversário da cidade, ó Agora que o homem vai vender o peixe, ó Menção do Eli Bora, ó Bora, ó Opa Foi que não foi, Ronaldinho Gaúcha, hein? Varão Bate nessa caixa aí Tá com dó, hein? Só vou falar um negócio Você misturou duas coisas aí Essa toca aqui é de Walship Mas essa camisa aqui O varão tá com dó de tocar na caixa O varão tá com dó de tocar na caixa A rocha, o varão Pra caixa estralar Eu vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Eu quero ver agora A sua glória Cante! Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Agora comigo Eu quero convidar Neste momento Eu vou falar um negócio aqui, ó O Danilo O que tem de gente pedindo Pra reagir ele De novo, ó Tabita pedindo Maria Júlia Rafaela Um monte Um monte de gente Mano, vamos ter que ver aqui O Danilo, não tem como não O cara me mandou um centavo Gente, eu vou ter que Calma aí Ele falou assim, ó Mandou um centavo Me ajuda com dez centavos E quer as nascimento? Vamos ter que separar em duas partes Gente, é muita gente Mandando aqui É muita gente mesmo Então essa aqui vai ser a parte um Vai ter a parte dois Não vou editar um vídeo Uma hora de vídeo, né? Vamos fazer dois vídeos De trinta minutos, né? Me quer as nascimento? Bora ver se o homem tá Tocando com a Maria Marçal Os planos de Deus Qual que tem mais visualização? Ó Lá no Adeb Ih Aí também casa, hein? Beija Gil Ah, é o Gil, não é o Benjamin, não É o Gil tocando O homem tem a mão solta, né, Vá? Gosto pro shopping sai fácil E agora, hein, ó É isso, benzinho Doi dei Doi dei, doi dei morre, irmão Carlos Rapaz, é gente, viu? Ó O prato, o raio tá comido, hein, varão? Ó lá, comido de bicho Mano, moleque é bom, velho As frases do moleque é Não posso elogiar muito, não Senão o homem vai querer nem pisar no chão É a quaca bonita É Pressão, moleque Mano, moleque Ê O homem tá metendo uns gatos no chão, pra se passar assim no chip Tranquilo mesmo Gente, e é isso, o seguinte, vai ter que ter parte 2 Então o Danilo vai ser já o primeiro vídeo da parte 2 Que tem 200 pessoas pedindo aqui Então o seguinte, essa é a parte 1 Eu vou fazer parte 1 e parte 2, gente Gente, eu recebi muitos assim, tipo de um centavo Eu vou selecionar alguns aqui Que eu não consigo fazer de todos Senão é muito vídeo É muito vídeo, mas eu vou fazer de forma aleatória aqui agora No próximo vídeo vocês vão assistir aqui Poucas ideias É isso, gente Eu nem vou terminar esse vídeo Por causa que isso aqui é a parte 1 Daqui a pouco tem a parte 2, viu? Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho